Venha, venha, venha. Venha, venha. Venha. Que a coração tudo igual então Que a coração tudo igual de Deus Que a coração tudo igual de Deus Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus.